Saudação Apocalipse 16 E aí meu mano Com satisfação outra vez Pegador Lu Zona Sul E aí A todos doidos desse nosso mundão D-I-R-O-C-K Em ação Nessa situação O homicídio é bem diferente Eu sou o bem, mato o mal pela frente Uma boca em cada esquina Homens bêbados no bar Periferia sem qualquer quebrada que se vá Cenas, ruídos, sons bem conhecidos Por todos que as habitam podem ser ouvidos A noite é sinônimo de sigilo Guarde o segredo de tudo que você vê Ou pode levar um tiro Carros sendo desmanchados Ou por pó trocados Corpo baleado de bruço no asfalto Gelado, sangue espalhado Pra tudo que é lado Noiado, caloteiro, traficante Dedo mole, não perdoa O grito é assim Quem não é cabelo a voa Morte à toa O grito ecoa Errou na escolha Partiu mais cedo pro dia Tá na boa Tem muito pai morrendo sem ver Seu filho crescer Pra muitos por aqui não haverá amanhecer Mas eu continuo orando Pela salvação dos meus manos Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continuo orando Pela salvação dos meus manos Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continuo orando Dinheiro, armas, drogas e poder Escravize agora O escravizado vai ser Esse é o jogo Que joga os imbecis Idiotas Esse é o jogo Em que a própria vida É o que se aposta Vários manos caíram na ilusão De querer ser o que não é bom Conclusão Detenção Superlotação A tentação pelo produto Caro da televisão Falou mais alto É isso que rende o assalto O enquadro Mão pro alto Vendeu a alma pro diabo Mais um preto Que não honrou a memória Dos ancestrais Mais um preto Que não valorizou O sangue dos próprios pais Eu tenho um sonho De ver o revolver Ser trocado pelo esporte Eu tenho um sonho De assistir a vitória da escola Surbuo papelote Eu tenho um sonho Em que o amor vence o ódio Eu tenho um sonho No qual nenhum irmão Nunca mais derramará O sangue do seu próprio povo Vem vão Esse é o intuito do ABC Pare entre nós Ouça nossa voz Dê nos ouvidos E pode crer que nessa Você não está só Pra quem escolher o destino pior Se você pode ter o melhor Desgaste da sua vida Todo fim trágico e triste Então lute A paz existe Lute Acredite Sendo você mais um soldado Do apocalipse Então lute Acredite Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continu orando Pela salvação do meu humano Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continu orando Mais um caixão lacrado Rosto deformado Tira queima roupa Tira queima roupa Ficou todo furado O pai chora agonia Chora dor Chora pelo filho Que na bala a morte levou Mais um irmão chacinado No meio da guerra Demônio de plantão Na esquina da serra Lá do norte Vi várias mortes Em cada ponto Havendo bilhete da sorte Seja forte Soldado Ouça-me bem Você não tem A vida eterna Amém Ninguém Aqui e aí Tem peito de aço Vacilou Falou É um abraço Vai pro espaço Ou a sete palmos da terra Então me diga ladrão Do que vale essa guerra? Moleque novo Nem sabe ler e escrever Entrou no crime Já tá Pra matar ou morrer Inteligente Só que o uso é diferente Vem ser na vida Daquele jeito Tá quente Nem sempre O adianto Traz a paz Cai na cadeia Saudade de voltar atrás Satanás Desconheço esse nome Jesus é muito mais Conheça esse homem O que ele dá Ninguém pode vender Como se diz Malandragem Viver E na oração Meus manos convertidos Convertidos Continuando Pela salvação Do meu Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continuando Pela salvação Do meu Se eu visse a Jesus Se anda sem a luz Salvariam-se todos E não apenas alguns Cabe a você mudar as regras do lugar Cabe a você instalar a paz Na quebrada que está Saiba a hora de parar Fica na moral Ou pagará com a vida Pelo seu mal Crianças precisam de exemplo Pra que possam crescer Neles espelhados E não de corpos perfurados Ou de crânios estourados Então para de atirar Para de se chapar Para de traficar Senão o pivete que empina pipa Hoje a manhã Vira um noiado Que pode te matar Ou você quebra a maldição Ou o demônio te quebra Seja na erva Na pedra ou na bala Não queira sentir o gosto do sangue Na garganta Ou um tiro de calibre 12 No meio da cara Aqui é L-U-O A voz que te fala Quero você como meu aliado Do tipo lado a lado E não ficar sabendo Que na madrugada foi derrubado Saber que seu corpo está na guia Todo ensanguentado Progredir ou regredir Só depende de ti Deus ama você Fique firme Fique firme Fique firme Meus manos convertidos Convertidos Continuando Pela salvação Dos meus manos Minha oração Meus manos convertidos Continuando Pela salvação Dos meus manos Eu nunca ajoelhei pra ninguém Mas pela paz no gueto Eu esqueço meu orgulho Morou? Pouco com Deus é muito Muito sem Deus É simplesmente nada Aí rapaziada Chega de guerra Paz e mão Na nossa terra Cada um, cada um Cada caso é um caso Converse com Deus Com Ele não tem data Não tem prazo Não tem hora Nem atraso O rap é minha vida Só aquele de Jerusalém Mostra a saída Então viva Viva E é só Minha oração Meus manos convertidos Convertidos Continuando Minha oração Minha oração